É que o ser humano quer acomodação, é só isso que ele quer, prazer, uma pinguinha aqui, um cigarrinho lá, uma maconhinha, uma cocaína, sei lá, um som bem alto pra acabar com os tímpanos. Vivermos no inferno, onde a dignidade, na verdade, nunca existiu. Corrupção ativa, polícia genocida, exploração infantil, o mundo de pessoas e nichos se confundem, parece cada vez mais se assemelhar, é comercializada, pessoas enganadas e não há mais em quem acreditar, ódio, soita, petisfero, mentira, fome, ignorância, discórdia, descasso, desordem, inveja, ganância, opção. Veja os seus filhos na bala, os políticos roubam, ninguém tá nem aí, as crianças estão arrastadas, mulheres estupradas, todo mundo sorri, a população passa fome, mas arruma dinheiro pra curtir carnaval, no reino de hipocrisia, satanás é só vítima, a ordem do silêncio industrial, ódio, sangue, desespero, mentira, fome, revolta, discórdia, Descasso, desordem, inveja, ganância, opção Vivemos no inferno, onde a divindade na verdade nunca existiu Corrupção ativa, polícia genocida, exploração infantil Não sei mais quem é a gente, nenhum motivo de lixo, pois tudo em vida longe chega mal Dessa democracia, e o governo fascista, falam em esse lixo social Você faz parte desse 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 lixo social Um líder religioso roubando não sei o que, não sei onde, o outro em nome de Jesus ficando riquíssimo enquanto Jesus morreu pobre sem nada e vai por aí afora, né? Mete um taco de beisebol na cabeça do outro porque o Corinthians perdeu, quebra o metrô todo por causa do Palmeiras e não é por aí ainda. Não é por aí, não é por aí, não é por aí. O que é 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 o no mundo é o que 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 é Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Não é pneumonia, é conspiração, é uma história real É a opção, o direito de poder, para encerrar o mal Tô engolindo, manipulação, percade de eliminar Eliminar nossa população, é o que eu digo ao pensar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo o mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo é dominar Querem soldados pra guerra a lutar, no mundo é dominar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí